Fala galera gravando vamos lá assista o vídeo até final não julgue o livro pela capa tá bom então vamos lá então ó que interessante isso aqui é um e-book de 23 páginas tá 23 páginas e aqui ele ensina a você usar certos tipos de frase ele ensina também frase que funciona e ele também ensina gatilhos mentais tá vendo aqui tem várias várias opções aqui é um e-book que você baixa palavras de ganância ele vai te dar aqui e tem inúmeras palavras certo além disso tá ele vem aqui com esse arsenal de conteúdo já praticamente pronto tá que são imagens são vídeos tá só para você ter uma sentir eu vou colocar aqui para você ver ó essa página de bilionário vai abrir esse vídeo é um vídeo passando isso chama muita atenção das pessoas tá de um hotel cinco estrelas top demais aqui tem um que eu uso que chama muita atenção que é da um carro aqui ó esse que top aqui são inúmeros vídeos é só um tá são vários vários vídeos para você usar para chamar atenção das pessoas são vários não é só um vídeo não tem imagens também tem vídeos que chamam atenção tá vendo ó muito legal muito legal deixa eu ver aqui tem imagens inúmeras imagens lindas ó uma mais linda que a outra tá vendo muito show muito show mesmo de verdade desculpa galera então tem muita muita imagem bacana 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 olha olha essa que show esse vídeo aqui eu já criei ele deu muito engajamento nas redes sociais muito engajamento mesmo de verdade galera muito bom muito bem criado e aí 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 tem vários ó não é só um não são vários ó negócio já tem imagem pronta ó ó só de carros e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vai chamar a atenção na internet Olha que legal esse aqui Olha que show Isso chama muito a atenção nas redes sociais Chama muito, muito a atenção Então são várias, várias imagens Várias imagens muito legais São muitas imagens muito, muito legais Então galera, tá Tudo isso aqui, vai vir tudo isso Tá, aí você tá se perguntando Nossa Douglas, quanto que deve custar isso aí? Descer a facada, não R$29,90 só R$29,90 você vai pagar uma única vez É de um produtor Que ele já vende tudo pronto E aí se você quiser comprar, você compra Se você achar que é bom pra você Se você não achar que não compensa Aí você não compra Tá bom? Mas é só imagens aí Próprio pra você criar Criar seus anúncios Então Muito bom Se eu fosse, você usaria R$29,90 é um valor muito simbólico Tá, muito, muito simbólico E tem aqui, ó Esse aqui, milionários Tem muita, muita imagem show aqui Muita imagem show Tem esse aqui, ó Esse vídeo é top demais Esse aqui você consegue chamar a atenção de muita gente também Fiz nas redes sociais também Girou bastante engajamento Muito bem criado Esse vídeo aí Muito show, gente Você precisa entender, galera Que é o seguinte Quando você cria um anúncio na internet Uma postagem Você precisa prender a atenção da pessoa E não importa a maneira que você Se você chamou a atenção dela pra ela ver o seu vídeo E depois você tem uma cópia E você tem uma explicação ali Aplausível Porque você prendeu a atenção dela Você vai ver como os resultados vão mudar Beleza, galera? Então fica aí Vou deixar o link, tá? Se você quiser acessar Se você quiser adquirir tudo isso aqui Aí, tá? É com você Beleza, galera? Valeu Um grande abraço E até a próxima Valeu